Antes da gente iniciar aqui, eu quero avisá-los que temos produtos oficiais do canal no site da loja. E para encontrá-los é muito simples, basta acessar o link aqui na descrição ou procurar pela loja e pesquisar Russell. Lá você encontrará regatas, moletons, camisetas e muito mais. Então o que está esperando? Corre lá e garanta a sua! Aqui começa já com uma treta de Alossauro, Galimimus Trollador e Spinoraptor. Caraca, o maluco saltou pelo outro ali, ó. E estão tentando pegar. É a aliança do Spinoraptor e do Strutiumimo. Ih, faleceu ali o Spinoraptor. E o Strutiumimo também. Que na verdade não era bem um Galimimus Trollador, era um Strutiumimo Trollador. E agora chegou outro Spinoraptor. Caraca, mó bagunça. E faleceu também. E estamos com o nosso Austroaptor olhando aqui para ver o que a gente pode fazer. Se a gente pode ajudar. Ó, ele nem está olhando. Olha, 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 olha. Grudei. Estou atrás dele aqui, já dei algumas mordidas. Opa, chamei a atenção. É isso aí. É a união dos pequenos carnívoros contra o grande Alossauro. Deu ali a mordida? Quase me acertaram. Oh, eu acho que a gente vai conseguir derrubar este Alossauro. Ele está bem ferido, pelo visto. Olha só. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, mordi. O cara já deitou umas 50 pessoas. Tudo isso? Estou grudado, galera. Acho que vou derrubar. Derrubei. Aê. Consegui. Opa. Espero que não seja um amigo de vocês. Aqui, ó. Peguei. Ah, já era. Caiu. Beleza. Menos um. Aqui tem o Alberto tentando pegar a gente. Ó, ó. Ah, coitado do pequeno Rex. Não vou atacar. Aqui, ó. Toma. Ah! Quase que ele veio de frente para mim. E agora ele veio aqui, ó. Espera aí que eu vou girar e pegar ele. Dá um girinho aqui. Quebrei a perna. Ah, já era, meu amigo. Já era. Quebrou a perna. Caiu. Ó, consegui assustar aqui os espinoraptores. Agora eu vou agachar. Uitou, chegou outro Alberto do nada. Ó, já estou agachado aqui. Quero dar um golpe certeiro. Vamos ver. Aqui, o Alossauro. Tem três. Toma. Peguei, peguei, peguei. Já era. Ah, caiu esse aqui. Eliminado. Ó, o Alossauro vindo. E aí, o Alossauro vai fugir. Está o outro lá longe. Está se afastando agora. Ó. Pulou por cima de mim. É que tinha uma montanha para ajudar ele, né? Ó, os outros estão ali. Beleza. E o Acro está indo para lá se afastar. Ah, vou pegar ele. Ó, se levantou. Vamos pegar o garoto. Vamos pegar. Será que dá? Ele está correndo, ó. Estamos indo a toda velocidade. Acho que ele está cansado, galera. É, pelo visto ele está... Acertei? Passou. Já era. Caiu. Agora ele... Não, 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 não. Aí, eliminei. Ele ia tentar escapar, mas não deu tempo. Não deu tempo. Toma. Olha isso aí. Toma, também eliminado. Tentou brincar ali e caiu. Olha só, achei o filhote de Tiranossauro. Calma, todo mundo saiu correndo, assustado. Ô, Alberto aqui. Do nada, Alberto. Vai para lá, Alberto. E aí, Indominus. Mandar amizade aqui para Indominus. Ó, mandou amizade também. Quase, ó. Poderia ter pego esse Spino Raptor, hein. Tem um Barry ali, ó. Ele está agachado, não sei o que ele quer. Mandar mais umas amizades. Ah, tem um ninho aqui, ó. Olha só. Não sei do que que é, vamos ver. Será que tem um ovo? Ah, não dá para olhar. Já destruíram. Caraca, o pessoal não poupa nem ninho, velho. Alguns homens só querem ver do circo pegar fogo. Tá nossa, velho. E ainda mandou amizade. Tem um Indominus aqui lutando contra um Hipo Rex. E ainda tem um Alossauro gritando lá, ó. Tá detorcida. Mandar amizade aqui. Poderia trolar, né. Ó, foi atrás. E aí, Alossauro? Tá observando? Observe isso aqui, rapá. Ó. 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 Que mentira. Ó. 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 Toma isso aqui. Eu acho que ele não está nem aí para os meus... Ah, agora começou com... É, eu fui de frente também. Pedi por essa. Eu vou criar minha toquinha aqui. Vamos lá. Vou construir bem perto dessa árvore para ficar camuflada. Qualquer coisa, eu entro correndo aqui. E aí, nunca mais. Aí, pronto. Agora eu vou entrar. Aí, ó. Temos uma proteção aqui da nossa caverninha. Da nossa toquinha. Agora saímos aqui. E pronto. E... Tem o Alossauro observando. Mandar ameaça. Agora a gente pode trolar com tranquilidade. Qualquer coisa, a gente sai correndo. Ai. Sai, bicho. Ai. Não. Ai. Corre, corre, corre. Caraca, eu achei que ele ia me seguir, velho. Mordi. Ele vai cair. Ele vai cair sobre as minhas mordidas e cair. Ele caiu. Derrotei o cara ainda. E aquele alo ali derrotou o Spino Raptor que estava vindo. Oh, a Indominus. Calma, Indominus. Foi atrás do coitado. Vou te ajudar. Fica tranquilo, amigo. Isso aí. Distrai a Indominus. Estou mordendo ela. Ela está tentando pegar o meu amigo. Não vou deixar. Caraca, está todo mundo atrás dele agora. Aí, pronto. Não dá amizade. Aí, ó. Duplo inseparável. Ah, qual é? Está ameaçando o meu brother? Aqui, ó. Ó. Nossa. Ela está vindo. Tem mais mordida. Corre pela sua vida. Eu fico aqui incomodando ela. Aí. Morde, morde. E o cara está fugindo. Isso aí. Tem que fugir mesmo. Ih, deu a volta errada. Vou gritar, avisar ele. Ele está aqui. Ah. Caraca, velho. Tem um Neuro ali descendo o sarrafo em dois hipo-rex. Briga boa. Posso chegar ali perto. Filhotinho mandando ameaça para mim. Olha, filhote. Olha a rabada, hein, rapá. Ah. O que você achando? Eita. Sobrou para mim aqui na batalha do Neuro. Vou chegar no pisão aqui, ó. Ó. Toma. Aí. E bonito, hein, esse... Ó, mais um. Bonito esse hipo-rex verde aí, meio... Sei lá. Tá. O cara conseguiu grudar atrás da gente. Já era agora. E ainda mais que eu estou com a perna quebrada. Tentei atacar ali o... O Deinoqueiros, mas não deu. Tá. Alguém pode vir aqui, por favor? Ah, vou cair, galera. Ele conseguiu colar em mim, então não tem. Aí. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Só estou perseguindo aqui em alta velocidade o Spinoraptor que já colou atrás de mim. Caraca. Ah, mas vou morder ele. Ah, vem aqui, garoto. Você não é tão rápido assim. Agora eu saio correndo aqui, ó. Ó, vamos se enfiar no meio da batalha. Que daí já atrapalha o... Ah, já atrapalhei. Já atrapalhei. Ai, agora está todo mundo se mordendo. Mas valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí